Depressão, tá manifestando aí, diga queima! Sai daí, demanda depressão, diga queima! Fecha os olhos, fecha os olhos, traz pra cá, obreira, traz pra cá! Vai, Miguel, passa a espada, fecha os olhos aí, não fica com medo não! Passa a espada, vai, Miguel, em nome de Jesus, passa a espada, vai, 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 vai! Sai daí, rola o desespero do diabo, olha! Olha o diabo, tá desesperado, teu grito de derrota! Diga queima! Diga queima! Quem tem o poder de Deus, diga glória a Deus! Anjo de Deus, toca agora! Vai tocando, deixa o coelho, vai levar, leva! Leva! Avaraxander, deixa aí! Leva com lençol lá! Kalamanastei lamanarai! Isso aqui é o demônio que engana as pessoas, ó! Isso aqui é o demônio que faz matar, faz roubar, faz prostituir! Faz o homem trair a mulher, a mulher trair o homem! Sabe quem faz isso? É o capeta, o diabo! Kalabassu, diga queima! Fecha os olhos aí, fecha os olhos! Você pode soltar, um, jamais, só! Toma! O homem de Deus tem que ter autoridade! Diga queima! Diga queima! Vamos ver nada! Você quer matar ela, né, Satanás? Você quer matar ela? De pé! Mãe de Jesus! Quer! Toma! Mãe de Jesus! Toma! Mãe pra trás! Mãe pra trás! Toma! Isso aí que quer causar uma chacina aqui nesse lugar, velho! É, tio! Quer, tio! Quer! Ó, o anjo que amarga, meus irmãos! Quem creio tem anjo aqui, diga glória a Deus! Pra fora! Diga! Mãe de Jesus! Diga! Tem! Mãe de Jesus! Aí, o anjo que coloca, tá vendo aí, meus irmãos? Glória a Deus! Fete! Vocês ficam frequentando aí centro de Macumba, centro espírita, condomblé, magia negra. Cadê que os demônio cantam de dar ou aqui na presença de Jesus? Aleluia! Olha aí! Lá o Espírito bota, faz o que quer, mas diante do grandão da Galileia, Jesus Cristo, O que o diabo tem que dar em qualquer lugar? Aleluia! Vai, anjo, leva! Leva! Vai! Diga, queima! Vai, meu Deus! Vai queimando todo o mal agora, toda a legião vai e sai! Sai da vida dela, sai! Em nome de Jesus! Diga, queima! Vai, toca! Toca! A lava-sura na naralha, em nome de Jesus Cristo! Mas eu bem, eu tinha que ter preparado o lençol, porque vai cair muito o demônio aqui hoje. Diga, queima! Toda a legião, toda a potestade, sou! Em nome de Jesus! Vai, você? Vai, segura aí, segura! Segura! Tira, queima! Diga, queima! Diga, queima! De pé! De pé! Coloca-o de pé! Em nome de Jesus! Coloca-o de pé! Tamarra! Todos também! Em nome de Jesus! A boca a valeria! Você tá aí com magia! Mas eu magia, vai ter o vento de defesa! Vai! Hoje! Eu me pego esse pago, eu me pego esse pago! 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 Tamarra! Vão pra trás! Vão pra trás! As derra pra trás! De pé! Diga, queima! De pé! De pé! De pé! Vem! Segue! 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 Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Diga, queima! Em nome de Jesus! Segue! Em nome de Jesus! Mas já tem mais um aqui, eu nem vi! Diga, queima! Diga, queima! Queima! Vamos, demônio! De pé! Agora! Vamos! De pé, essa pra nós! Anjo, meta a espada no peito e coloca de pé! De pé! Vai! De pé! Em nome de Jesus! Meta a espada no peito e coloca de pé! De pé! De pé! De pé! Vai! Lá vai! Tchou! Queima! Em nome de Jesus! Vamos mandar os demônios tudo embora! Em nome de Jesus! Seu! Vamos voltar! Jesus quer te libertar! O diabo quer matar você! Quer fazer você beber remédio e suicidar! Está oprimida também? Diga, queima! Queima! Vai! 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 Manifestando aqui de demônio! É o esmalte! Porque a mulher que usa esmalte aí, o diabo entra! A mulher que usa maquiagem, o diabo entra! Está vendo aí? Lá pra surionda, lá baia! Lá pra cá e tudo a queima! Queima! Se quer fazer ela infartar, né? De ó! Hein? Se quer fazer ela infartar, senhorasso! Se quer matá-la com infarto! Vou te mandar embora para o inferno agora! Vai, anjo! Vai meter na espada! Todos os demônios! Toda a legião! Todo o espírito da enfermidade! Em nome de Jesus! Abraço, né? Lívia! Jesus Cristo te dá saúde! Viu, meu irmão? Jesus Cristo te dá saúde! E você, hein, legião? Senta aí hoje, nem chocaver de pé! Senta aí hoje, nem chocaver de pé! Quem que faz o homem roubar, hein? O que que faz o homem roubar, matar, prostituir? Fumar maconha! Fumar cigarro! Usar maquiagem, esmalte! Você gosta de esmalte? E a cachaça, a bebida, a cerveja? Qual que é o demônio que gosta? Quem bebe cachaça, fuma cigarro, prostitui? É de quem? Menino! Olha aí, ó! Tá vendo aí? Você fica nessa alabança aí, pecando, ó! Tá vendo? Se você não arrependendo o seu recado... Se você não arrependendo o pecado, vai pra outro dia! Junto comigo! Junto com ele, tá vendo? Lá pro inferno, tá vendo aí? Lá pra aí, lá pra aí, lá pra aí, lá pra aí, lá pra aí... Amando o diabo embora! Em nome de Jesus! Todos os demônios, segurem o pé! Toda energia! Vai embora! Homem de Deus não precisa nem tocar, vai embora! Ser! Não, Jesus! Ser! Fica queimar! Lá, tí... A CIDADE NO BRASIL